E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Max Gisternis e seja bem-vindo ao canal. Se você for novo aqui e gostar do conteúdo, não se esqueça de fazer aquele grande favor a mim. Se inscrever, ativando o sininho. E se puder, se não for pedir demais, compartilhe. O meu contato está aqui na telinha, no título do vídeo e na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também está o site. No site você vai entrar com muita coisa interessante lá. Principalmente os cursos de tarô, ou seja, membro e o livro. E o curso de como é dinheiro? Tudo é interessante. Como é dinheiro? Como é dinheiro? Como é dinheiro? Vamos lá? A diferença entre entidades. Existe isso, lógico. Cada entidade É única. Nenhuma entidade é igual. Mesmo que represente a mesma falante, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira de trabalhar, cada um tem o seu jeito. E cada entidade tem uma área. Tem Exu que é só para destruição, é só para o dano. E as pessoas têm a mania de fazer amarração com Exu que é só para o dano. Aí é ruim. Vai ser ruim. Tem bom Morgiras que é só para o dano. Elas não vão fazer amarração, abossamento, abafamento, nenhum tipo de trabalho de amor. Agora, trabalho para arrebentar a pessoa, destruir? Faz. Porque cada entidade é única. A entidade tem muita diferença uma da outra. Tem Exu mais forte que o outro? Tem. Assim como tem um ser humano mais forte que o outro. Por isso que tem Exu que se prevalece, que se sobre-saia. E tem Exu que fica além maradeira. Não consegue se desenvolver bem porque ele não tem aquela força toda. Tem Exu. Essa história que todo Exu é igual é balela, tá? Não existe. Não é verdade. Tem Exu muito mais forte que o outro Exu. Tem Exu com mais determinação, mais força de vontade, com mais energia e mais evolução. Com mais sabedoria, conhecimento um que o outro. Tanto é que tem muito Exu que se sobre-saia. um mago recebe, um bruxo recebe, trabalha e ele acaba trazendo muita prosperidade e acaba se sobressaindo. Muito. E tem Exu e não. Então existe, tá, gente? Existe sim. Esse papo furado que tudo que Exu é igual, não é não. Eu já desde fiz um vídeo sobre isso. A causa das contradições que tem por aí, mas a realidade é essa. Exu não é tudo igual. Nunca foi. Tem Exu de primeiro escalão que são os Exu que pertencem à alma. Exu de Deus muito terrível que são Beuzebú, Lúcifer, da magia Lúciferã. Tanto é que ninguém recebe. Quem diz que recebe essas entidades, para mim, não é a entidade verdadeira. Não suporta. A mente, o corpo, não suporta. É como alguns dizem que recebem divindade. anjos negros, anjos da sombra. Estão recebendo até cachorro. Já vim saber que estão recebendo até cachorro. Tem Pai Santo que está chegando, está latindo no terreno. É. Existe tudo. Até Pompogira Cinderela, agora existe. Exu do tempo, que é o exu do relógio. Eles inventam. Mas, existe diferença, sim, de evolução, energia e força, determinação de uma entidade para a outra. Existe um. Tem eixo muito antigo e tem eixo novo. E existe uma diferença grande entre um eixo muito antigo e um eixo novo que é receitar ser desenvolvido na faute. Assim, também existe as diferenças de personalidade. Se um eixo sobe uma árvore, não significa que o outro vai subir. Se um eixo gosta de dirigir um carro, não significa que o outro eixo vai dirigir um carro. Então, cada um tem o seu jeito, sua maneira, sua sabedoria, seu conhecimento e a sua força. Mesmo trabalhando na mesma falência. Tem um eixo traca a rua de um, um eixo traca a rua de outro, mas eles não são iguais. um pode quebrar o outro. Um dia eu largo esse cigarro, mano. Mas não é fácil. por isso que tem vezes que uma pessoa faz um trabalho com um eixo, por exemplo, for lá, faz um trabalho com um eixo marabô e aquele eixo marabô não deu certo. Aí ele vai lá e faz um trabalho com um ponto eixo marabô de outro pai de santo, de outro da linha, de outro magista e dá certo, porque existe a diferença. conhecimento e força, determinação e sabedoria. Ah, eu fiz um trabalho com a Maria Padilha e não deu certo com o pai de santo. Mas eu fiz um outro lá com outro pai de santo e deu certo. Quer dizer, aquele outro pai de santo não fez a Padilha? Não, ele fez. Só que aquela Padilha não tinha a força suficiente para cumprir o seu trabalho. E a outra tinha, que era diferente, mais evoluída, com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais energia. e isso existe. Como existe dentro da linha humana? Somos todos iguais? Sim, de uma certa forma, mas não somos. Um é mais forte, determinado, perseverança, equilíbrio, emocional. Existe muita diferença de um ser humano para o outro. Como existe na linha, a capacidade de todos os direitos na parte evolutiva é igual? Sim, a capacidade de todas as entidades como um ser humano para evoluir igual. somos dotados de inteligência e uma mente capaz de evoluir infinitamente, mas não está evoluindo o suficiente ainda perto de uma outra pessoa. Eu tenho a evolução, o meu conhecimento, o rapaz tem a dele. Se ele não conseguir o meu problema, eu posso resolver. Se eu não conseguir resolver, outra pessoa mais antiga do que eu tem a mais conhecimento, pode resolver. é assim também na linha das entidades e todas as entidades. Eu estou botando o Exu como um exemplo. Tomar um café? Porque o Exu é um espírito num processo evolutivo que vem trabalhar naquela falange. e cada um tem a sua própria evolução. Entendeu? Por que eu desejo? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que você entendeu um pouco. Qualquer dúvida nos comentários, gente. Um forte abraço. Um beijo aqui do Marcos Mistérios. E fui. Bye, bye. Bye, bye. Obrigado.